Música Agora vamos falar um pouco da clave de dó. Então é uma terceira clave aqui, um instrumento que a gente conhece, o instrumento mais conhecido que usa a clave de dó, que é uma região mais média, fica entre o grave da clave de fá e o agudo da clave de sol, é a viola de orquestra. Então quando eu falo viola eu não estou me referindo àquela viola caipira, todos conhecem. É um instrumento parecido com um violino, um pouco maior. Então a viola é um instrumento que lê nessa região mais média, utiliza a clave de dó. Na clave de dó nós temos este desenho aqui, e bem no meio aqui da terceira, bem na terceira linha, na linha do meio da pauta, eu vou ter a nota dó. Então o desenho é concebido de uma forma que ele me ajuda a identificar aqui, que a linha que está marcando a nota dó é a linha do meio. Podem perceber que o desenho faz uma voltinha aqui, ele conclui antes de chegar na terceira linha, e depois vem aqui e faz outra voltinha para baixo da terceira linha. Então ele está destacando essa linha do meio da pauta. Então essa é a clave de dó, mostrando para mim que a nota que estiver em cima desta linha do meio é a nota dó. Lembrando que quando eu falo na nota, eu já falei das partes das notas lá atrás, eu estou me referindo ao lugar que está a cabeça da nota, a bolinha. Nós temos, o dó está na linha, a próxima nota vai ter que estar no espaço. Então o dó na linha, próxima nota depois do dó, ré. A próxima nota, já que o ré está no espaço, a próxima nota tem que estar na linha, mi, e assim sucessivamente. Sempre obedecendo aquela ordem, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ascendente ou descendente. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Aqui nós temos o exemplo descendente também, está voltando aqui, sempre intercalando linhas e espaços. Agora vamos falar um pouquinho do endecagrama. Endecagrama, o que seria isso? Endeca, um termo grego que significa onze. Grama, nós já falamos, é algo que pode ser desenhado ou escrito. Então a gente pode pensar na linha onze linhas. Ah, mas aqui eu estou vendo dez só, por que onze? Existe uma linha suplementar que tem uma nota em comum entre as duas pautas. Nós temos uma pauta aqui com a clave de sol, uma pauta, um pentagrama aqui embaixo com a clave de fá, e eu tenho uma nota em comum entre elas, que vai ser a nota dó. Então podem perceber aqui no desenho, eu tenho uma linha suplementar para baixo na clave de sol, e uma linha suplementar para cima na clave de fá. Essa nota e essa nota são as mesmas notas. Eu poderia representá-las traçando uma linha entre os dois pentagramas. Então o endecagrama é esse sistema formado por dois pentagramas, onde eu utilizo a clave de sol no pentagrama superior, a clave de fá no pentagrama inferior, e eu tenho uma nota em comum, as duas claves, bem na linha do meio aqui, na linha suplementar, nessa linha invisível que nós podemos traçar aqui, que é a nota dó. Interessante que esta nota dó que nós temos aqui no meio é o dó daquela clave de dó, aquele dó central é justamente esse dó que ficaria nessa linha do meio. Então se eu fosse colocar uma clave de dó aqui, ela teria que pegar duas linhas do pentagrama de cima, duas do pentagrama de baixo e a linha central. Então aqui eu tenho o esboço do meu endecagrama. Então quem toca piano, teclado, órgão, faz a leitura no endecagrama. A mão esquerda trabalha a clave de fá, a mão direita trabalha a clave de sol. E aqui nós temos também no nosso endecagrama, visivelmente as regiões. Podem perceber aqui dó 1, dó 2, dó 3. O que seria isso? Por que esse dó 1, dó 2, dó 3? Nós temos o dó central aqui do endecagrama, que é o que nós chamamos de dó 3. Então ele é o centro, que é o que fica na clave de dó, que nós vimos anteriormente. E nós estipulamos esse dó 3, se continuarmos subindo, chegar no próximo dó, já vai ser o dó 4. Aqui é onde eu estou dividindo as regiões pelo que eu chamo de oitava. Por que oitava? Nós temos sete notas, eu vou seguindo, trilhando aquele caminho, passando pelas sete notas, e depois eu repito a primeira nota. A oitava nota é a repetição da primeira. Então quando eu saio de uma nota e vou subindo até chegar nela mesma, eu tenho uma oitava. Então do dó 1 ao dó 2 é uma oitava, é a região 1. Do dó 2 ao dó 3, é a região 2. Do dó 3 ao dó 4, região 3. Então essa região, na verdade, nada mais, nada menos do que oitavas. Elas são as oitavas. Quanto maior o número aqui, dó 3, dó 4, dó 5, mais aguda é a nota. Então o dó 1 é a nota mais grave que nós temos aqui nesse desenho. O dó 5 é a nota mais aguda que nós temos nesse desenho. E agora algumas dicas de estudo nós vamos fazer juntos aqui. você pode estar tentando, vai ter um tempinho para você pensar e você pode estar pausando esse vídeo. Eu vou colocar algumas notas aqui para colocarmos o nome e depois o contrário. Eu vou escrever o nome de algumas notas para colocarmos o desenho delas. Então você pode pausar nesse momento o vídeo e pensar um pouquinho para tentar fazer esse exercício para ver se conseguiu entender como é que funciona essa parte da escrita das notas musicais. E aí, será que você conseguiu fazer as notas direitinho? Será que entendeu tudo que nós conversamos aqui? Vamos descobrir juntos agora. A primeira nota na clave de Sol. Lembrando que a clave de Sol começa a ser desenhada na segunda linha para mostrar para a gente que a nota Sol está aqui na segunda linha. Então nós temos o Sol na segunda linha. Vamos subir até chegar nessa nota que nós temos que colocar o nome. Sol na segunda linha. Fui para o espaço, para o segundo espaço, eu tenho a nota Lá. A próxima nota vai ser a nota Si que vai estar na terceira linha. Se eu subir para o espaço, eu tenho a nota Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E chego nessa linha finalmente, a nota depois do Dó, Dó, Ré. Então, essa nota é a nota Ré. Essa nota aqui, essa daqui está pertinho da nossa nota referência. Então, ela está no segundo espaço, na segunda linha, eu já sei que eu tenho Sol. Então, se eu for para o segundo espaço, Sol, Lá. Então, subiu a nota aqui, a nota vizinha ali, de cima, estava na linha, foi para o espaço, nota Lá. Agora, nós temos uma nota aqui em cima. Ao invés de eu começar a contar aqui da segunda linha, vamos lembrar que eu já vi que essa nota aqui da quarta linha, ela se chama Ré. É a nota Ré que está aqui. Então, se eu estou na quarta linha e subir para o espaço, eu vou ter a nota que vem após o Ré. Qual que é a nota que vem após o Ré? Mi. Pronto, escrevemos o nome das notas. Agora, vamos fazer o desenho dessas notas que estão pedindo aqui. A primeira nota que pediu é o Fá. Eu posso desenhar esse Fá em regiões diferentes aqui. Eu posso fazer esse Fá, ele está próximo do Sol, é a nota que vem antes do Sol. Então, eu posso fazer esse Fá no espaço anterior, onde está a linha da nota Sol. Então, Sol, Fá. Ou eu posso fazer esse Fá ali em cima também. Lembra quando nós colocamos o nome nessa nota aqui e chegamos à conclusão que era a nota Mi? Se o Mi está aqui no último espaço, se eu subir para a última linha, obviamente eu vou ter um Fá. Então, qualquer um desses dois Fás que você tenha pensado, tenha desenhado aí, você acertou. Aqui nós temos o Fá 3 e aqui nós temos o Fá 4. Nota Si. A nota Si está aqui na linha do meio, eu tenho o Sol na segunda linha. Se eu subir para o espaço, eu terei a nota Lá. Fui para a linha, terceira linha, linha do meio ali, que vem depois do Lá, o Si. Então, a nota Si na linha do meio, mas eu também posso desenhar a nota Si. Lá embaixo, se eu continuar descendo aqui, Fá, fui para a linha Mi, fui para o espaço aqui, Ré, fui para essa linha suplementar, Dó, desci mais um pouquinho, Si. Cheguei no espaço aqui, eu tenho o Si 2 aqui, tenho o Si 3 aqui, se eu continuar subindo, eu estava no Fá aqui, subi para o espaço, Sol, fui para essa primeira linha suplementar superior, Lá, fui para o espaço, acima dela, Si. Então, aqui eu tenho três formas de representar a nota Si, qualquer uma delas estaria certa, correta, que eu não especifiquei se eu queria, o Si 2, o Si 3, o Si 4, ok? E agora a nota Dó. Nota Dó, nós podemos fazer essa nota Dó de três formas também. Nós já temos o Si aqui, ficou fácil agora desenhar o Dó, porque se aqui é o Si, está na linha do meio, na terceira linha, o Dó estará no próximo espaço, porque Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Lembrando que a última nota é a repetição da primeira, então, eu subi aqui, eu já cheguei no Dó, e assim vale para as notas mais graves aqui também e as mais agudas. Eu estava no Si, estava no espaço aqui, subi para a linha suplementar, a linha suplementar está cortando a cabeça da nota, nota Dó. Eu estava no Si agudo aqui, no espaço, subi para mais uma linha suplementar, olha, eu tive que traçar outra linha porque acabaram as linhas aqui, então, foi a minha segunda linha suplementar superior. Tracei ela, coloquei a nota, a cabeça da nota em cima dessa linha, eu tenho a nota Dó. Então, se você pensou no desenho do Dó, aqui no terceiro espaço, ou aqui embaixo, ou aqui em cima, Dó 3, Dó 4, ou Dó 5, as três formas estão corretas. Bons estudos! Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula. A partir de agora, essas notas musicais aqui não vai ser uma coisa de outro mundo porque até então vocês viam essas notas e não entendiam nada, né? Agora vai ser diferente daqui para frente. É o primeiro passinho para a gente começar a entender um pouquinho sobre música. Tchau, Avoc... Tchau, Avoc! O que é isso?